Bom gente, mas agora sim hein, tão preparado? Não sei, espero que sim, mas vamos falar com o mano aqui, que tipo, temos que ver se a Kani e a Lani estão seguros, falar com o cara do Yamai quando estivermos pronto pra partir, então bora? A novelinha começou agora, JG, tem um minuto, bora nessa? Bora, bora, então bora Ah, quem tá dirigindo? A Waifu Vai, Fumadora Tá um blindado, né? Tá com o vidro aberto? Nossa, lembrei de uma coisa É, começou num carro, né? As pessoas, o carro tomou um monte de tiro E rapaz Nossa, acho que... Ah, ah... 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 Não foi isso que foi levado do carro? Acho que era aí que eu tinha visto pela primeira vez, velho Isso... Ah... Mas, então... Ah... Isso é muito portoso Primeiro, cortarei a ela de 말고 com ela Desc Ella Lani. Eu sou só eu, e os filhos estavam escutando. Eu estava deixando um trabalho de arquitetura. Eu estava deixando isso. Para esse tempo, é muito difícil. Obrigado. Mas é um bom trabalho. Então, quando você está trabalhando, Quando eu estava lá, eu estava olhando para a porta da 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 porta. E aí eu estava lá... Lani. Eu também estava lá naquele lugar, mas eu nunca tinha visto essa pequena criança. Eu nunca tinha visto isso. Lani, por que você veio lá para a sua casa? Eu... Eu não estava com a mãe e o pai, e eu estava sempre em casa do meu pai. Mas... o meu pai se tornou com a doença. Eu fui para a casa, mas... eu não estou com certeza. Você é assim? O meu pai... Eu já estou com a tinta, então eu vou te dar um dia para me dar uma vez. Eu fiz um pedaço e um pedaço. Eu vou te dar dois dois. Eu vou te dar um lugar para ir para o lugar do Palacana. O pedaço e um pedaço? Bem, é um pedaço. E aí 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 Ok? Foi tudo planejado? Nem fudendo Nem fudendo Só pra ganhar a empatia do Ichiban Que filha da puta, cara Caralho, que desgraça Nem fudendo É um milagre Nossa, cara, que desgraçado Caralho 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 Eivina? Caralho 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... Tira em uma ceninha Eita porra O que é isso? E aí 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 Bom dia Ela conhece ele então Né, véi E aí Nossa, véi Que filha da puta Me enganou, cara Me enganou Esses graçado, véi Rapaz, eu achando que problema era de torcer Bom, pelo menos agora estão fora de De perigo, né Ah, deixa eu ver isso aqui, ó Faça o teste de aspirador mais moderno Causa dano mágico ao inimigo Fora de cena A arma de fogo não é tão perigosa Ai, velho Rapaz, agora tá todo mundo pistola, velho Área de inimigos Boa, vamos ver isso aqui, ó Primeira vez, hein Ah, não, não é a primeira vez, não Esse aqui eu já usei Não gostei muito desse Ai, cara Caraca, e te amo, velho Me enganou direitinho, velho Ó o alerta, gente Tô chocado Caraca, olha o tanto de gente que tomou dano, velho Cara veio pro lugar apertar desse aqui, tá ligado, contra a gente Obrigado, Sérgio, tamo junto, velho Também tô chocado, velho Do Persona ontem eu tava jogando, eu tava apertando o LB aqui pra tentar defender, tá ligado Foi foda até Ah, é um bar bem dormido, desgraçado Valeu, Marcos, obrigado pelo resultado também Tão junto, velho Cara, inacreditável, né, gente Cadê, dá pra pegar essa TV aqui Toma, vagabundo Toma, vagabundo Então acho que o Ei-chan Como que ela chamou o nome dele lá? Acho que Deve ter contato com a família dela, velho Já tá ameaçando com alguma coisa assim, né Nossa, pior que o Hanawa tomou um puta pipoco ali, né, mano Acho que vai sobreviver O Cho lá também O Cho aqui do cara ser cadeirante assim, né Já que o Ichiban teve uma história, né Por causa do Waka lá, joga imensa Tipo, ah, coincidência, né Mas não Ah, deixaram a mãe, pelo menos Eita Caralho Tô falando que arma de fogo em cena CG é outra coisa, né Porra, o Hanawa morreu, velho Caralho Caralho, depois do que o Kirill teve que fazer pra salvar ele, né Caralho, acho que a hemorragia foi grande mesmo, né, velho Porra, Chichan Porra, o que você não falou antes, velho Dava um jeito Pior que nem tem muito sangue ali Ah, o Suzuki Tait, ah, a hora que o Kirill ligou, né O seu, o seu candido, o seu nome aí, ó Só porque é bem popular, né Ai, véi Caralho, véi Caralho Caralha, véi Caralho, né Não é não É culpa da Tietchan aí Tinha que ter Já tenho falado antes Entregar aquele safado Que enganou a gente, mano Porra Que intenso, mano Que intenso Caralho Meu Deus Foi tenso Mas é isso aí, né